Olá, eu sou a Eleni Inoui da empresa Natura e Flores e hoje eu vou fazer um tipo de arranjo, mas usando folhagens e esse tipo de murta na cor roxa e verde. E com isso é um tipo de decoração que você pode colocar no escritório, tem vários locais que você pode utilizar esse tipo de decoração. O que eu fiz? Eu coloquei nessa peça argila e plástico para que dê o complemento na peça. E eu vou utilizar a pedra para poder completar aqui a peça, então ela vai ser a folhagem verde e o acabamento, em vez de fazer com musgo, eu vou fazer com pedras. Então você completa a peça acima da argila com essas pedras. Eu vou fazer com a pedra para poder completar aqui a peça. Agora que você vai fazer, tira as etiquetas. Todos esses produtos você encontra no site da Naturiflores. Aqui o que você vai fazer, você vai começar colocando as plantas mais altas. Ela tem essa raizinha que fica muito bonita, deixa de fora. E aí eu vou colocar esse aqui mais no alto. Agora esses daqui, eu já cortei para dar uma altura diferente. O que eu vou fazer? Eu vou colocar uma pedra. Olha que detalhezinho que fica. Na parte de trás, eu também estou colocando um detalhe aqui. Mas é um acabamento, na verdade. Olha o detalhe, tá vendo? Que lindo que fica. E essa pedra aqui é bom aparecer um pouco de pedras mesmo. Está pronto o nosso arranjo. Eu espero que você tenha gostado. Não se esquece, escreve aqui embaixo o que você achou deste arranjo bem diferente dos outros que eu tenho feito. Um super abraço e nos vemos no próximo vídeo.